Quem gosta de aventura, vem comigo! Estou no Rio Quente Resort e vou compartilhar com vocês a minha aventura no Expirado, um dos maiores tobogãs do mundo. Vamos lá! Com certeza é o brinquedo mais radical do parque. Abriu agora às 11 horas, então estamos indo para Criar Coragem e ir neste brinquedo mega radical. Durante todo o percurso já tem várias placas falando para a gente desistir que não é fácil. Enfim, vamos ver o que nos espera. Estou compartilhando aqui com vocês as imagens. Todo o percurso é bem bacana, é uma vila estilo mal assombrada com peças antigas. Vejam os detalhes, que legal, bacana e bastante espaço para você tirar fotos e registrar este momento emocionante e lindo. E claro, já ir criando coragem. Vejam o grandão lá no fundo. O áudio do parque fica falando o tempo todo para a gente desistir, que é perigoso. Enfim, vamos encarar. E vou compartilhar com vocês todos os detalhes. Vem comigo e já me fale de onde você está nos assistindo. Aqui, um túnel que agora vai nos levar, enfim, para a ponte, aonde vamos ver o grandão e poder vir com toda velocidade. Mas antes, olha o que a gente encontra. Um aquário de piranhas. Parece que é bem assustador mesmo. Olha lá, estou me aproximando, lindo, grandão. Agora, para chegar até lá, vamos passar por uma ponte. E as placas vão nos acompanhando até lá. E vão dizendo assim, não fique com medo, desiste, volte para trás. Enfim, será que é tão desafiador e assustador assim? Aqui uma ponte, estilo de trem, abandonada. Também com várias plaquinhas já nos desanimando, fazendo com que desistamos e voltamos para trás. Mas vamos que vamos. E você, já foi em algum desses tobogãs? O último que nós tivemos a oportunidade foi o Insano, lá no Beach Park. E agora, estamos aqui no Expirado, no Rio Quente Resort. Chegou a grande hora. Vamos encarar. A família já está aqui preparada, filmando, aguardando a grande descida. Um, dois, três, apontar. Ufa, cheguei! É, gente, se você chegou até aqui no vídeo, eu vou te contar a verdade. Eu não tenho coragem de ir nesses brinquedos. Só fico nas fotinhas. Quem sempre encara é o maridão. Então, todos os méritos para ele. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no nosso canal. Um grande beijo e valeu! Tchau, tchau, tchau.